Qual a expectativa? Qual a expectativa? Portlist! Olá! Olá! Fala agora, mano! Os imprometidos entraram, não sei porquê na câmera Linda! Minha expectativa é essa Olha o Gustavo chegando aí Olá! 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 Fala, boa, né? Olá! 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 Voltamos também Mas há dois dias de uma chapéria Infelizmente, não faz esse close assim não Tá louca? Gente, eu não sei o que aconteceu Mas de um dia para o outro Comecei a ficar ruim Peguei uma festa É, eu não sei o que aconteceu Ela fez um dicion ontem bombando assim, bem quente Um catarríndo dela aqui no carro Praticamente uma pedra Não, só uma pedrinha Ah, não dá close hoje porque minha maquiagem não tá muito boa É, ninguém, gente Bonitona Assim, eu sinto muito interrompida Me senta aqui para pegar minha roupa ali, ó Não dá, porque eu também queria abrir o meu armário Então, cá queira